A foi em Parlamento Nacional a aprova pedido do Estado de Emergência Badalanen, o se governo e a segunda semana de Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, continua a decreta pedido do Estado de Emergência referê. Raúl Siloron Lima, fulano outubro, zero horas, no Seramata e Elorontolo, fulano novembro, rode garante na fatia de insegurança para a saúde cidadãs iranian. Ato continua a raloprevenção para a surta do Covid-19 e herailaran. Se afistado até o Estado de Emergência Badalanen, o governo e o Conselho-Ministro assaiou na medida escata. Cidadão Serna Betama, assai Timor-Leste, lhe russi dala ilegal, não lhe cumpre regras. Sem multa ou sandoular tolo nulo, toatos rua lima nulo. Inclui cidadão Seramata, que tem que selurá-se que ser na quarentena. Lourloron, e tarrona notícia e ladíaca, e a raiz terceiro. E a monotoma, que tem a Organização Mundial de Saúde, foi saída 4 de outubro, ou seja, registrou na caso confirmado, lhe russi dala ilegal, não lhe russi dala ilegal, não lhe russi dala ilegal. A Austrália, registrou na casos confirmados, lhe russi dala ilegal, não lhe russi dala ilegal, não lhe russi dala ilegal. A gente não lhe russi dala ilegal, não lhe russi dala ilegal, não lhe russi dala ilegal. Mais um risco mora com o vítido, lhe russi dala ilegal, não lhe russi dala ilegal, não lhe russi dala ilegal, não lhe russi dala ilegal. dezenove, viar lá tudo sinal que as sintomas moras nem. A mamãe ilegal nem a moto que é uma atosada nulo ressinem no PNT lhe cae ou ajuda a comunidade de Nian. PNT lhe ha laudadão, processo de investigação para a entrada ilegal de Nian. Governo e a reunião extraordinária, Conselho Ministro Nian. Sábado coto essa é uma medidas fortes para o estado de emergência da Nian. Em Sibaneve, Saitama, Timor-Leste lhe cumpre reglas. Se cê lhe multa entre dólar todo o nulo, todo o dólar ato surua lima nulo. No Sibaneca tem que cê lhe raça e cê na quarentena. O órgão sobre a Nia Sibaneca, la velha é tan sucesso. Comunidade de Sibaneca velha garante sucesso vai tener luta sobre o Covid. E tem a ideia que precisa cuidar na faquina. não protege e macie-lo com medidas de prevenção do irmão. Usa máscara, facilita o bebê, não adora a malo metruída, roubá-lo e afate em fuga. Presidente da República apela Mospa Comunidade de Bejelabese que a fronteira ato azul da Polícia Nacional Timor-Leste rodita cadalã ilegal para a cidade de um roto tamba Timoruan roto e a responsabilidade ato garante sucesso a sua luta sobre o Covid-19. Lolita Cabral, Tito Livio, D.M.N. Mospa Comunidade de Bejelabese .